Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Universo da Elétrica. Eu quero te mostrar um vídeo agora que foi mandado no nosso grupo aqui exclusivo de alunos do Universo da Elétrica, alunos matriculados no Universo da Elétrica. Esse vídeo foi passado para nós e retrata uma situação muito comum e que pouca gente se atém, acha que naquela determinada região ali vai estar seguro, mas na verdade não está, tá? Em relação a postes elétricos, tá bom? Então, você vai ver que esse choque nesse poste elétrico tem o poder para derrubar e matar um animal de grande porte. Eu quero que você acompanhe o vídeo aí e depois do vídeo eu faço mais alguns comentários, tá bom assim? Vamos nessa! E aí O bicho virou churrasco Torrou tudo, hein? Aí eu vou ficar nesse vídeo dessa ferragem, não foi? O bicho virou churrasco Primeiro de tudo, não é aconselhável você estar nem subindo em poste, nem tocando em poste, principalmente se ele tiver partes metálicas ali expostas, tá bom assim? E não é indicado, partes metálicas expostas, e não é indicado você estar subindo em poste, fazendo qualquer serviço ali perto, se você não verifica com algum equipamento, tá bom? Com algum equipamento, se caso haja alguma parte metálica ali, alguma coisa, se aquilo ali realmente não está totalmente desenergizado, tá bom? Lembre-se, em períodos de muita chuva, tá bom? Em períodos de muita chuva, de alta umidade, não é aconselhável você chegar perto de postes, mesmo sem você ver nenhuma parte energizada, tá? Evite, tá bom? Evite porque você pode estar aí sofrendo um acidente, você viu, né? Nesse poste aí, um boi morreu, tá bom? Ou seja, um animal de grande porte virou churrasco, infelizmente o animal aí perdeu a vida, poderia ser uma criança, poderia ser um adulto, tá? Com eletricidade não se brinca, e o nosso objetivo aqui no canal Universo da Elétrica, que eu sou José Caetano, é também conscientizar todos vocês sobre esses perigos. Passe esse vídeo para os seus familiares, passe esse vídeo em grupos de WhatsApp, para as pessoas terem cuidado, tá bom assim? Aqui quem falou com você foi seu amigo profissional de engenharia eletricista Jadson Caetano, fundador do Universo da Elétrica, curso de consultoria da maior escola de elétrica online do Brasil. Cursos completos, com certificados de suporte, até cursos em vídeo-aulas com certificado de tudo que você merece, tá bom? Se você quer aprender elétrica de verdade, acesse aí www.universodaelétrica.com e você vai ver todos os cursos ali que a gente tem, área de pré-de-al, residencial, área de alta e baixa tensão, NR10 básico, CEP, enfim, uma gama enorme de cursos, tá bom assim? Um forte abraço, deixe seu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, beleza assim? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri